Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a mochila grátis, que pode estar chegando em um novo evento, sobre um cubo mágico grátis e também sobre a volta de skins antigas do Source Royale no Airdrop Especial. Então assiste até o final e bora lá! O vídeo de hoje tem muita novidade. Pra começar, a gente tem aí esse evento que chegou lá na gringa e ele tá trazendo uma nova forma de conseguir a skin elemental de terra. Nesse servidor, se eu não me engano, ele não teve a forma que a gente teve de ganhar. Tiveram outros skins como o prêmio do evento de praia, no evento dos cocos. E aí eles ganharam dessa forma com o evento da gravata e do sorrisinho. E aí com esses dois tokens, eles poderiam estar trocando pela grande skin aí, que é a skin que a gente ganhou só trocando pelos cocos. Sinceramente, a gente, do jeito que a gente ganhou, né, eu acredito que tenha sido mais fácil. Mas esse evento pode chegar aqui no Brasil com outras premiações. Bora tá esperando aí pra ver. Outra novidade é a questão da mochila da aranha, que eu comentei com vocês, que chegou de graça em muitos servidores. E ela chegou de duas maneiras nesse servidor aqui. A primeira era recarregando, né. Você poderia recarregar um diamante, você ganhava aquilo, não sei o que é aquilo, mas aquele negocinho ali. E 20 desses tokens. Com 350 diamantes, você pode ganhar 10 caixas de armas e 30 desses tokens. E com 750, você ganha a mochila permanente e 20 desses tokens. Esse itemzinho ali embaixo, não sei se é uma caixa de loot, se é um banner. Eu não entendi direito o que é, comenta aí se você souber. Mas enfim, chegou esse evento de recarga, que você conseguia as caixas da 12 e também conseguia a mochila. Porém, não era a única forma de conseguir essa mochila. Também tem outra forma totalmente de graça, sem precisar recarregar, né. Que eu vou estar mostrando pra vocês, e se chegar aqui no Brasil, você já está consciente de como vai funcionar. Eu curti bastante essa mochila, era pra ter chegado na incubadora. E muitos servidores chegaram também na incubadora, mas aqui no Brasil não chegou. A Famas, que também era pra ser da incubadora, chegou num evento separado. E aí a gente está esperando a chegada da mochila. Então eu vou estar mostrando pra vocês agora como é que dava pra conseguir essa mochila de graça nesse servidor. Vai estar aparecendo de fundo aí pra vocês, né. A imagem, e você juntando 100 tokens, dessas medalhinhas você estava podendo conseguir aí trocar pela mochila totalmente de graça. E com 60 tokens você conseguia aí 10 tickets de arma royale. Esses tokens dava pra conseguir por recarga, como vocês viram, e conseguir aí essa mochila. Mas aparentemente tinha outra forma de você juntar gratuitamente esses tokens. E quando você juntasse 100, né, você poderia conseguir aí sua mochila de graça. Ou se você preferisse, 10 tickets do arma royale. Eu curti bastante esse evento, porque tinha bastante itens grátis. E a galera deve estar trazendo alguma coisa parecida aqui pra nós. Outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre a questão dos airdrops estarem tendo skins antigas. Essa imagem eu não posso dizer pra vocês se é uma edição ou se ela é uma imagem do jogo mesmo. Mas tá aparecendo bem real na minha opinião. E ela tava aparecendo aí pra alguns jogadores. E nela você pagava em uma quantia, né, dependendo do seu desconto. E conseguia comprar essa skin que foi do Social Royale do Ano Novo Lunar, em março, se eu não me engano. Foi em fevereiro ou março. E essa skin, ela era meio que exclusiva, era pra ser pelo menos, do Social Royale Especial duplo. E ela voltou como airdrop. Isso pode indicar que a gente vai estar retornando skins dos Social Royales antigos. E é uma coisa bem, assim, inusitada. Inusitada, porque esses Social Royales normalmente não voltam nem no cubo e nem em nenhuma outra forma. Se começar a voltar no airdrop especial, eles podem perder a raridade de alguns skins. Como uma skin da Caveira, que eu esqueci o nome, que muita gente gosta. E até algumas skins, por exemplo, as de Natal. Uma dessas skins é essa que tá aparecendo pra vocês agora. Que foi o Social Royale de Halloween, do Cavaleiro Caveira. Que é uma skin que muita gente gosta, que muita gente quer que retorne. E ela pode ser que esteja retornando aí, dessa forma, em airdrops. Pra você comprar a skin, mais 300 diamantes. E se você pegar um desconto de 90%, por exemplo. Você vai conseguir adquirir uma dessas skins apenas por, sei lá, 7 reais, 9 reais. Então tá muito barato, se aparecer mesmo nos airdrops. Outra skin que pode estar retornando é esse Social Royale duplo, do Urso Polar e do Homem Gengibre. Que é outra skin também que é meio rara, que só veio aí no Natal Royale, né. Vamos chamar assim. Então comentei sua opinião sobre a volta de skins antigas. Que eram de Social Royales duplos e exclusivos. No caso, seria nos airdrops especiais. Você poderia estar comprando aí com um valor até reduzido. Porque você pode ganhar até 90%. Saindo aí por uma média de 7 reais. Skins que a gente gastou muita coisa pra conseguir. E agora pra finalizar, né. Eu vou estar girando aqui. Acabei de girar o bônus da recarga. A gente ganhou 80%. E eu vou estar trocando o cubo mágico grátis que eu ganhei. Eu não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês. Que quando teve lá os 10 tickets de graça que a Garena deu. Eu girei e ganhei o cubo. E eu estou com esse cubo grátis guardado até agora. E eu vou estar trocando com vocês. Eu fiquei muito feliz quando eu ganhei. E finalmente a gente vai estar podendo pegar a marionete aqui. Ela acabou de chegar hoje. Como eu tinha falado ontem. Que ia chegar amanhã. E no caso hoje é amanhã de ontem. Acho que vocês entenderam. Então bora aqui no social reality e na loja do cubo. Eu ainda não vi ele na loja. Bora ver aqui pela primeira vez. E carrega. Boa. Carregou. Eu vou estar resgatando. Essa skin é muito legal. Eu curto bastante ela. Principalmente por esse negócio que ele tem aqui na boca. É o que eu vou mais estar usando. Então bora resgatar aqui o cubo mágico grátis. Que a gente ganhou aí com os tickets. Está abrindo essa skin e já está equipando. Mas galera esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou deixa seu like. Se inscreve aí no canal. E compartilha para geral. Tem muita novidade chegando. Quando sair os prêmios aí da Pro League. Eu vou estar trazendo também. Então se inscreve para não perder nada. E é isso aí. É nóis. Valeu. Valeu.